então eu esqueci de falar bom dia né bom dia botânicos amadores bom dia botânicos olá galera essa daqui é o seguinte até medo de mexer com ela galera vamos para o segundo bloco desse jornal da 7 jornal quintal verde tv ó tá vendo esse cacto aqui eu fiz uma filmagem há um tempo atrás tentando localizar o nome dele e identifiquei como cacto de santa rita apagar tudo porque eu procurei outra vez se tira uma foto desse aqui põe no google lens ele fala uma coisa aí você é aquele nome lá você procura no google mesmo google procura imagens e da outra do outro nome é brincadeira nos caras se entende é que nem nós botando camador eu só sei como é que faz a multiplicação dele a multiplicação sei e sei como como é que faz o replante vou botar no na cuia maior assim ó ele está muito grande o tamanho do potinho e tem quatro vezes a altura do pote aqui e é um cacto que eu comprei faz um ano e meio e tem manta acrílica é daquela época lá nós éramos amadores vamos colocar carvão aqui no fundo dele e nós vamos primeiro replantar ele livrar ele dessa manta acrílica primeiro vamos replantar né como eu disse né eu estava com intenção estava com intenção de podar ele aqui onde tem essa essa brotação aqui ó mas eu fiz aquela poda do cacto monstro e fui olhar hoje outra vez ele tá normal só que não brotou não a raiz então vamos com cautela né com cacto tem que ter cautela inclusive para desplantar ele lá no estúdio 2 tem todos os apetrecho e eu estou no estúdio 1 então vamos com cautela vamos com cautela a manta acrílica aqui ó cacto é qualquer vacilo pode ser fatal ó ó aqui no fundo a um início de coxonilha de raiz sabe por que tem isso daqui pela manta acrílica pela manta acrílica segura muita água cacto você pode hidratar ele aliás tem uns aqui que eu nem hidratar hidrato já tá espetando aqui ó tem uns aqui que eu nem hidratar hidrato quando chove olha lá e tá bonito cacto ele retém muita água no seu tronco nos seus galhinhos então eu não perco tempo como molhar ele não e naquela remessa lá de doação lá vocês estão sabendo veio um cacto monstro eu falei vou esperar ver se dá raiz ver se tá certo e depois eu mexo nele porque eu vou mexer nele como nem sei se vai dar raiz lá nem sei se ele vai formar o sistema radicular dele e eu vou deixar ele aqui agora até eliminar essas coxonilhas de raiz porque ela por si ela morre só começa a faltar água lá se ela desiste da vida dela então eu vou deixar ele aqui pegando somente sol aqui na muretinha vai ficar aí até essas costumilhas desalojarem vamos endireitando ele aqui aqui e aí e aí e aí e aí e aí o extrato anterior o extrato anterior está com areia para ser drenante aí embaixo da areia tem a manta acrílica para arreter o dreno e aí veja que confusão que foi esse plantio naquela época lá e e espetadinha doeu em e aí e aí e aí e aí e não tem informação também como se planta como se faz a multiplicação dele e aí e aí e aí lógico eu procurei no Google né se eu procurasse nos nos sites aí que fazem quase um quase um escudo eu obteria a resposta eu solucionaria a minha a minha questão mas tenho que sair ainda e não temos muito tempo para para fazer a consulta então vamos fazendo do jeito que a gente faz com os outros cactos né se tira uma haste de botação aqui e deposita no substrato novo se alguém subir o nome desse cacto aí ó deixa o nome no comentário aí e tem uns espinhão grande ó você digita você digita você tira a foto dele põe no Google Lens dá um logo você pega aquele nome põe no Google Imagens dá outro desse jeito a gente não vai se formar não como é que vamos se formar se não sabemos nem o nome do do cacto não sabemos como multiplicar do cacto eu vou fazer assim tira esses essas botas são com todos os cacto dá certo então então segue aqui teve quando eu estava começando eu estava eu me trabalhava só com suculento depois comecei a pegar alguns o pessoal pedia cacto eu comecei a comprar alguns cactos multiplicar, multiplicar e tinha um cacto lá que eu cunho o nome dele de Opuntia é nunca nem consultei veio marcado Opuntia e é raro quando veio marcado alguma coisa no pote é raro aí estava marcado lá Opuntia eu vou ter o nome de Opuntia aí uma pessoa veio comprar um cacto e falou assim o que que quer dizer aqui eu falei assim mas Opuntia o que eu falei ah subnóvel eu não sei não eu falei não o Opuntia é a espécie dos cactos eu falei ah então aí comecei a pesquisar aí achei o nome do cacto bola aí achei o nome do cacto bola do orelha de coelho orelha de mickey tem um chama mamilo texan você põe o nome no vídeo para subir mas na verificação mas na verificação demora você pensa que é zoeira e não libera não fica rodando 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 lá e quando é assim tem que subir o vídeo e falar só me liga que eu falo o nome e demora talvez o cacto o vídeo é o primeiro daquilo lá em terra aí os outros sobem o cara nem espera ah não vou esperar não acho que ele acho que ele não vai filmar mais não o o e e e e e e e e E vão ficar aqui junto também esses três, aqui junto com ele aqui na moretinha aqui, sem pegar chuva, só pegando o solzinho ali, até que ele solte suas raízes. Você pega nele assim em cima, pega nele aqui assim, dá uma mexidinha e você vê que ele tá solto. Aí quando ele criou algumas raizinhas lá, você vai mexendo nele e ele já fica mais firme. Aí já não balança mais. Ok galera, esse daqui é, olha o nome que eu achei agora pra ele, Cacto Opuntia Monacanta. E ele tem um apelido ainda, ele chama Cacto Pinheiro, não tem nada a ver com pinheiros aqui. Mas, tá o nome, Cacto Pinheiro. Então estamos fazendo aqui e a única coisa que eu sei que a multiplicação dá certo é porque eu sei que todos os Cactos estão assim. E ó, no inverno o Cacto desenvolve melhor. Ele solta mais brotação, começa a soltar mais brotação. Sabe por quê? Porque chove menos, aí ele desenvolve mais. É só você não pôr água nele que ele vai soltando o ano todo. Na minha região é o ano todo. Só que o problema é a chuva, né? Quando pega chover aqui, é... Parece aquelas monções lá aqui. Chove, aí no Rio Grande do Sul teve um monção aí. Teve um mon... Monções. Teve um aí no Rio Grande do Sul agora, hein? Chovendo, 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 parando. Não parava de chover. Mas... Parece que já tá resolvendo. Tá tudo ficando certo. Bocando a normalidade. Ok? Eu sou Nelson Guerra, no canal Quintal Verde TV. Com o Cacto que é um incerteza danada. Põe nome e não sabe se é isso mesmo. Se vocês souberem o nome dele, vocês... Coloquem aí nos comentários aí. Que até hoje... Eu já tinha um como... Eu tinha ele como Santa Rita. Não tem nada a ver com... Com a Santa Rita, né? Mas achei lá e pus... Agora voltei, tirando a mesma foto... Já dá outro nome. Vamos lá. Eu vou deixar dois aqui... No retrô... Eu vou deixar primeiro no Cards aqui, ó... O 775. 775. É do Cacto Bola. Isso eu tenho certeza. Mais ou menos. Quase que exato. Foi uma produção de... Tiramos o brotinho dele daqui. Ele solta o brotinho na base aqui. E fizemos o replante dele. Dá uma flor bonita. Com dois anos mais ou menos, ele solta uma flor. Ele solta um pendão assim. Ele é pequeno assim. Fica desse tamanho aqui. E dá uma flor branca de manhã cedo. Oito horas da manhã e a flor dele abre. Nove e meia ela já murchou. Se você não ficar atento, você não viu a flor aberta. É uma flor bonita, grandona. Então eu vou deixar aqui o 775. Mas daí vocês... Se vocês for no 775... Dá uma verificada lá. Parece que no 659... Ele tava com flor. No 775 tem o... No Cards dele tem... Ou no Cards ou no Retro tem o... Um que tava com a flor. Aí dá uma olhada, ó. Já vê os três, óbvio. E já vê também o... O vídeo retrô aqui, ó. É o 780. Cacto Cereus Peruvianos Monstruosos. É esse nome de cacto aí. Eu só bato martelo no cacto bola. O resto... E na orelha de Mickey e na orelha de coelho. Então... O resto é... Problema. Ok? Se você chegou agora aí... Viu esse... Essa aula aí de cacto? Somente aqui como reproduzir. Que eu sei que dá raiz. Mas... Nomenclatura deles... Ah... Esquece. Nem você acha. Só se for nas universidades lá aqui. Fazendo botânica. Se você chegou agora então... Se inscreve aí. Põe todas. E o like pro pedágio do vídeo. E vamos pro terceiro bloco. Temos que... Temos que... Cumprir essa meta aí desse horário aí. Pra o pessoal não ir lá assistir aquela TV aberta lá. Pra não ficar... Saindo nervoso pro trabalho. E perdendo o dia. Já... Já me estressou. Já... Já me... Já me acabou com o dia já. Então... Fica no canal Quintal Verde TV. Vem fazer uma terapia botânica. Vem... Vem ver como é que se confunde o nome dos cacto. Ok? Forte abraço. Vamos pro terceiro bloco.